A Graça Te Encontrou Aqui Muitos me chamavam, mas não me queriam Outros me apertavam, mas eles não criam Mas eu te avistei, mandei te chamar Eu quis te encontrar Eu quero te ouvir falar Eu quero te ouvir gritar Eu quero ser o primeiro Quando abrir os teus olhos e cegar Eu quero te ouvir falar Eu quero te ouvir gritar Eu quero ser o primeiro Quando abrir os teus olhos e cegar Filho meu Eu te ouvi em meio do brilhão Você chama o seu Deus Te reconheço em meio à multidão Não dá pra rejeitar Não dá pra ignorar o filho Não dá pra rejeitar Não dá pra ignorar o filho Eu quero te ouvir falar Eu quero te ouvir gritar Eu quero te ouvir gritar Eu quero ser o primeiro Quando abrir os teus olhos e cegar Eu quero te ouvir gritar Eu quero ser o primeiro Quando abrir os teus olhos e cegar Eu quero ser o primeiro Quando abrir os teus olhos e cegar Eu quero te ouvir gritar Marshall e cegar Eu quero te ouvir gritar Eu quero te ouvir gritar Eu quero te ouvir gritar Filho meu, eu te ouvi meio atorvião Você chama o seu Deus, te reconheço imenso com intenção Não dá pra rejeitar, não dá pra ignorar o Filho Não dá pra rejeitar, não dá pra ignorar o Filho A graça te encontrou, meu filho Nesse momento eu quero que você levante as suas mãos O mais alto que você puder E peça pra que as misericórdias do Senhor te alcance Vamos, vamos, levante a sua mão Levante a sua voz e diga pra o Senhor, diga Filho de Davi, tem compaixão de mim Diga, diga, diga Filho de Davi, tem compaixão de mim Filho de Davi, tem compaixão de mim Diga, diga Filho de Davi, tem compaixão de mim 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 Filho meu, eu te ouvi em meio ao turbilhão E você deixa a mão, seu Deus Te reconheço em meio à multidão Não dá pra rejeitar, não dá pra ignorar o filho Não dá pra respeitar, não dá pra ignorar O filho, a graça te encontrou, meu filho A graça te encontrou, meu filho A graça te encontrou, meu filho A graça te encontrou, meu filho